As instituições que oferecem residência médica e desejam ampliar o número de vagas têm até esta sexta-feira, dia 23 de outubro, para solicitar ao governo o financiamento de bolsas. A especialidade de Medicina Geral de Família e Comunidade tem sido a mais procurada até o momento. Do total de 3 mil bolsas disponibilizadas pelo edital deste ano, 2.630 foram solicitadas aos Ministérios da Saúde e da Educação para essa especialidade. Os interessados devem acessar o site do Ministério da Saúde para mais informações sobre o envio de propostas. De Brasília, Ana Gabriela Salles.